TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Sacada Pizzaria Externato São Rafael Aquacademia Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News No dia 17 de agosto a Moca comemora 465 anos E durante esse mês muitos eventos acontecem em comemoração à data Um deles será a maior pizza do Brasil na Moca Isso mesmo que você entendeu A pizza mais comprida do país terá 20 metros de comprimento E vai bater o recorde brasileiro Quem quiser ver e saborear essa pizza gigante Basta ir no domingo 22 de agosto das 11 às 15 horas Na rua Coronel Joviano Brandão 59 A realização do evento é da Sacada Pizzaria Com o apoio do Grupo São Cristóvão Saúde Grupo Jornal da Moca Rota de Clube São Paulo Moca Associação Comercial Distrital Moca Entre outros parceiros Ah, e se quiser fazer uma doação de alimentos Para entidades carentes da região Leve no dia 1 kg de alimento não perecível Não tem jeito Na Moca tudo acaba em pizza Mais de 20 metros Essa eu quero ver bem de pertinho Até lá Esse foi o Jornal da Moca News Até o próximo programa Tchau Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Tchau Tchau